Se ela não presta Aceite um conselho de um homem que sabe viver Olhe bem no espelho pra poder dar valor a você E não deixe que ela faça você de bobo rapaz Mostre também a ela que você é capaz de esquecer Não chore nesta mesa porque nada vai adiantar Eu falo com certeza mulher e cerveja em todo lugar Eu falo com certeza mulher e cerveja em todo lugar Se ela não presta não esquente a cabeça rapaz Mande ela embora que vem logo uma outra atrás Aceite um conselho de um homem que sabe viver Olhe bem no espelho pra poder dar valor a você E não deixe que ela faça você de bobo rapaz Mostre também a ela que você é capaz de esquecer Não chore nesta mesa porque nada vai adiantar Eu falo com certeza mulher e cerveja em todo lugar Eu falo com certeza mulher e cerveja em todo lugar Eu falo com certeza mulher e cerveja em todo lugar Eu falo com certeza mulher e cerveja em todo lugar Amigo, você conhece direito essa mulher Me diga, se é sincera ou má qualquer Amigo, você que foi o namorado dela Conte pra mim, o que realmente aconteceu com ela Se ela é pura, me caso com ela É a mulher que eu procuro pra criar meus filhos Cuidar do meu lar Se ela é pura, me caso com ela É a mulher que eu procuro pra criar meus filhos Cuidar do meu lar Amigo, não sei o que faço, peço para me ajudar Diga, por favor, vou dar um passo, mas não quero errar Amigo, eu não acredito no que dizem na cidade Que ela é aventureira cheia de falsidade Se ela é pura, me caso com ela É a mulher que eu procuro pra criar meus filhos Cuidar do meu lar Se ela é pura, me caso com ela É a mulher que eu procuro pra criar meus filhos Cuidar do meu lar Se ela é pura, me caso com ela Se ela é pura, me caso com ela É a mulher que eu procuro pra criar meus filhos Hoje, que estás desamparada Na sarjeta jogada E ninguém te quer mais Não, te desejei esta sorte Pois eu preferi a morte Que está no teu lugar Mas é tarde Estás pagando o que teves Maltrataste a todos Me humilhaste também E agora Estás desamparada Na sarjeta jogada Não sou eu quem vai te ajudar A vida é assim Aqui se faz, aqui se paga Todo covarde faz força Todo valente se acaba Não dou perdão Deus será teu justiceiro Pois perdeste a razão E o feitiço virou Outro feiticeiro Hoje, que estás desamparada Na sarjeta jogada E ninguém te quer mais Não, te desejei esta sorte Pois eu preferi a morte Que está no teu lugar Mas é tarde Estás pagando o que deves Estás pagando o que deves Maltrataste a todos Me humilhaste também E agora E agora Que estás desamparada Na sarjeta jogada Não sou eu quem vai te ajudar A vida é assim Aqui se faz, aqui se paga Todo covarde faz força Todo valente se acaba Não dou perdão Deus será teu justiceiro Deus será teu justiceiro Pois perdeste a razão E o feitiço virou Contra o feiticeiro A vida é assim Aqui se faz, aqui se paga Todo covarde faz força Todo valente se acaba Queira ou não queira Você vai ter que ser minha Meu amor, minha rainha Meu pedaço de mulher Vou lhe buscar Com meu coração sorrindo Meu benzinho, eu já vou indo Onde você estiver Queira ou não queira Você vai ter que ser minha Meu amor, minha rainha Meu pedaço de mulher Vou lhe buscar Com meu coração sorrindo Meu benzinho, eu já vou indo Onde você estiver Que me adianta Outros braços me abraçando Outras bocas me beijando Se a mim não satisfaz Você é vida E a minha vida quer Meu pedaço de mulher Meu sossego, minha paz Queira ou não queira Você vai ter que ser minha Meu amor, minha rainha Meu amor, minha rainha Meu pedaço de mulher Vou lhe mostrar Meu sossego, minha paz Meu sossego, minha paz Não importa que tu digas Que não quer mais o meu amor Mas eu te amo Mas eu te amo assim mesmo Te quero mesmo na dor Se outros lábios te beijam Se esqueceste os beijos meus Saiba que eu estou sofrendo Saiba que eu estou sofrendo Saiba que eu estou sofrendo De amor estou morrendo Longe dos carinhos teus Se devo amar novamente Que importa saber agora Se te amar é o que desejo Penso em ti a toda hora A tua ausência me maltrata A saudade me consome Morro a todo momento Quando falo teu nome Quando falo teu nome Se te amar Se devo amar novamente Se devo amar novamente Que importa saber agora Se te amar é o que desejo Se te amar é o que desejo Penso em ti a toda hora A tua ausência me maltrata A saudade me consome Morro a todo momento Quando falo teu nome Teve amor . Você tem que deixar Essa gente que lhe acompanha Pra depois não chorar Ou talvez me matar de vergonha Tudo hei de fazer Pra lhe dar uma vida decente Você tem que ajudar Você tem que deixar Esse triste ambiente Você conversa Essa que me ama Com loucura Mas eu não posso Viver só De aventura Eu quero ser O seu dono O seu amigo Quero você Você tem que ajudar Você tem que deixar Esse triste ambiente Esse triste ambiente Sempre comigo Sempre comigo Você confessa Você confessa Que me ama Que me ama Com loucura Eu Há muito tempo Precisava lhe encontrar E muito mais Preciso ainda lhe falar Do meu amor Do meu amor sincero Que um dia te Entreguei É Amor sincero É amor sincero E puro sem maldade É a raiz E o fruto da verdade Realidade como Deus Que nos criou És Partido em minha vida És Meu mundo Quero que sejas Minha num segundo E nunca mais Irá me abandonar Quero que você Venha comigo Quero que você Quero que você Me ame Eu Há muito tempo Precisava lhe encontrar E muito mais Preciso ainda lhe falar Do meu amor sincero Que um dia te Entreguei É Amor sincero E puro sem maldade É a raiz E o fruto da verdade Realidade como Deus Que nos criou É És Partido em minha vida És Meu mundo Quero que sejas Minha num segundo E nunca mais Irá me abandonar Quero que você Venha comigo Quero que você Quero que você Me ame Veja esta mulher Tão enfeitada Numa calçada Frente a um botequim Ela está sendo arrodeada Desde a madrugada E ninguém diz sim Ela está sendo arrodeada Desde a madrugada E ninguém diz sim Amigo, ela tinha tudo Deixou por achar ruim Viver comigo e ter um nome Mas ela preferiu assim Na casa que a gente morava Ela só estava Na varanda ou na janela Vendo sempre quem passava Se pra ela olhava Ela sempre ria E quando eu lhe reclamava Ela só falava E assim dizia Quero que você se dane Não quero seu nome Vou pra boemia Quero que você se dane Não quero seu nome Vou pra boemia Na casa que a gente morava Ela só estava Ela só estava Na varanda ou na janela Vendo sempre quem passava Se pra ela olhava Ela sempre ria E quando eu lhe reclamava Ela só falava E assim dizia Quero que você se dane Não quero seu nome Vou pra boemia Quero que você se dane Não quero seu nome Vou pra boemia Quero que você se dane Não quero seu nome Vou pra boemia Enquanto eu choro meu pranto Meu coração não tem paz Ninguém se lembra Ninguém se lembra garanto Deste humilde rapaz A minha sorte mesquinha O meu destino levou A namorada que eu tinha Por nada me deixou Eu sei que algum dia Em teus braços vou dormir O meu passado tão triste Vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo E cansado de pedir E volte correndo E volte correndo Eu posso não resistir Eu sei que algum dia Em teus braços vou dormir O meu passado tão triste Vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo E cansado de pedir Que volte correndo Eu posso não resistir Enquanto eu choro meu pranto Meu coração não tem paz Meu coração não tem paz Em teus braços Em teus braços vou dormir E o meu passado tão triste E vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo E cansado de pedir E cansado de pedir Que volte correndo Eu posso não resistir Eu sei que algum dia Em teus braços vou dormir O meu passado tão triste Vai deixar de existir Eu vivo aqui sofrendo E cansado de pedir E cansado de pedir Como me enganei Com suas promessas Se queres voltar Já não me interessa Tenho um novo amor Que me compreendeu Que já me deu tudo Que você não deu Como me enganei Como me enganei Como me enganei Com suas promessas Se queres voltar Já não me interessa Tenho um novo amor Que me compreendeu Que já me deu tudo Que você não deu Quero ser feliz Quero ser feliz O que você não deu Que você não deu Que você não deu Para me enganei Que você não deu Eu vou desmãe Que você não deu O casamento Você pensando me amarrar sem ser na lei de Deus Desfiz de tudo meu lar agora é sonho teu O casamento só foi vantagem pra você Desesperado meu lar abandonei Você pensando me amarrar sem ser na lei de Deus Desfiz de tudo meu lar agora é sonho teu Não davas valor ao que tinhas Sonhavas ser uma rainha Acreditando no que vi sem testemunha comprovada Eu me decidi Mulher escrava do teu corpo Seu nome morre pouco a pouco Não sabendo conservar Agora vive se entregando em qualquer lugar O casamento só foi vantagem pra você Desesperado meu lar abandonei Você pensando me amarrar sem ser na lei de Deus Desfiz de tudo meu lar agora é sonho teu O casamento só foi vantagem pra você Desesperado meu lar abandonei Desesperado meu lar abandonei Você pensando me amarrar sem ser na lei de Deus Desfiz de tudo meu lar agora é sonho teu Não davas valor ao que tinhas Sonhavas ser uma rainha Acreditando no que vi sem testemunha comprovada Eu me decidi Mulher escrava do teu corpo Seu nome morre pouco a pouco Não sabendo conservar Agora vive se entregando em qualquer lugar Mulher escrava do teu corpo Seu nome morre pouco a pouco Você há de saber O que é o amor E quando compreender Sei que vai entender O mal que me causou Você há de saber O que é o amor E quando compreender Sei que vai entender O mal que me causou Você nunca sofreu Você nunca sofreu A dor de uma paixão Por isso maltrata O meu coração Mas o tempo vai passar Sei que vai encontrar Quem lhe faça sofrer Então morrendo de amor Tu compreenderás O mal que me causou Você há de saber Você há de saber O que é o amor E quando compreender Sei que vai entender O mal que me causou Você há de saber O que é o amor E quando compreender Sei que vai entender O mal que me causou Você nunca sofreu Você nunca sofreu A dor de uma paixão Por isso maltrata O meu coração Mas o tempo vai passar Sei que vai encontrar Quem lhe faça sofrer Então morrendo de amor Tu compreenderás O mal que me causou Então morrendo de amor Tu compreenderás O mal que me causou Então morrendo de amor Tu compreenderás O mal que me causou Então morrendo de amor Tu compreenderás O mal que me causou